Oi pessoal, como eu tinha prometido, agora a gente vai ouvir um bate-papo que eu tive com a Bruna Zones, nossa business partner ou também nossa BP mais antiga, que abriu as portas para a estrutura que a gente tem hoje e a gente vê, né, Bru? Primeiro, obrigada pelo bate-papo, mas eu queria te ouvir e saber, depois você que já tem a experiência pelo menos aqui no URB desde 2018, como que você vê o papel da BP dentro da nossa empresa? Então, Clarinha, eu acho que a BP tem um papel muito único, assim, muito importante, sabe? Porque é uma função, assim, um cargo que você está lidando com pessoas o tempo inteiro e quando eu falo pessoas, eu estou me referindo desde o estagiário até uma pessoa que é 100 level. Então, eu diria que exige muito uma adaptação, assim, entende? Da parte da BP de entender o momento da pessoa, a função que ela carrega com ela. Então, tem toda essa questão de flexibilidade que a BP precisa ter. E quando a gente fala de como que os gestores podem aproveitar da melhor maneira possível, como que você vê o trabalho, né, eu digo, dia a dia mesmo, o que os gestores podem procurar a BP, onde que eles podem potencializar, onde que eles podem, né, chegar e o que ela melhor pode agregar para o time? Então, eu acho que os gestores, eles podem potencializar a BP entendendo que essa é uma pessoa que não vai servir só para questões operacionais que ele precisa executar, mas muito para questões estratégicas também. Então, ele vai saber que a BP é alguém que vai estar olhando para o time todo, quando ele não consegue muitas vezes fazer isso, por estar fazendo outras coisas. Então, eu acho que ele pode potencializá-la, conseguindo direcionar e delegar coisas que façam sentido para o momento da área também, entende? Então, é claro que a gente entende que no URB tudo é muito dinâmico, as coisas mudam o tempo inteiro. Então, às vezes, um projeto que pode ser importante agora, daqui a seis meses, não vai mais ser. Eu acho que para isso funcionar, o gestor tem que ter, pelo menos assim, periodicamente, alguma reunião fixa com essa BP para eles conseguirem alinhar quais são as maiores necessidades dessa área que a BP cuida. E, então, a BP vai conseguir atuar de forma mais estratégica e não tão operacional, sabe? Mas eu acho que isso varia de área para área. E momento também, né? Às vezes, tem um momento que precisa mais de algum auxílio quando a gente está reestruturando algo e depois precisa de um momento que a gente está implementando. Então, acho que também entender esses ciclos. Mas acho que faz muito sentido quando a gente fala que a BP, e eu falo isso muito para vocês, para o time, que vocês são o grande elo entre o time de pessoas e cultura e a área de negócio atendida, né? Vocês são a grande referência do time de pessoas e cultura no time que vocês estão alocadas. Então, a gente fala que a BP tem, sim, muita autonomia e tem, sim, muita liberdade, né? Eu acho que quando a gente fala de BP é justamente para a gente sair da superficialidade e na complexidade, na profundidade de cada time. E eu queria também aproveitar para te provocar, né? Em relação, como que o gestor se comunica com a BP, como você estava agora trazendo, né? Ah, uma agenda fixa, algo mais recorrente, consistente. Também o gestor entendendo que ele também faz parte do escopo da BP, que ele precisa estar aberto a ouvir, porque a BP está em contato com todos os outros integrantes do time. Como que você enxerga isso tudo? Então, eu acho que essa pergunta é muito boa, principalmente porque agora a gente está num momento pandêmico de home office, então a gente ainda tem isso na nossa conta. Eu acho que a dinâmica do URB, quando a gente está no escritório, acaba sendo bem diferente da dinâmica quando a gente está remoto e isso acaba influenciando nessa forma de comunicação. Então, para essa comunicação não se perder, como eu falei, tem essa opção de agenda fixa e acho que antes de ter essa agenda fixa, você pode ter uma pauta que a BP leva de coisas que ela precisa falar e que o próprio líder também leva. Então, isso não se perde, sabe? E assim, uma coisa que, sem querer fugir da sua pergunta nem nada, mas como você estava falando, eu fiquei pensando que um dos desafios, assim, nossos, né? Que eu vejo muito é, como você estava dizendo, nós somos o elo entre a área de negócio, o time de pessoas e cultura e a gente lida com várias frentes dessa área que o mercado entende como RH e a gente fala pessoas e cultura. Então, tanto a parte de recrutamento e seleção, a gente se envolve, a parte de treinamento e desenvolvimento, a gente também se envolve, eventos, ações, tudo, assim, dessa gama da área de recursos humanos, a BP se envolve. Então, acho que para essa comunicação ser bem sucedida, faz muito sentido entender para onde deve estar o olhar nesse momento. Ah, então agora a nossa prioridade é a contratação? Então, vamos olhar juntos para isso. Ah, então agora não, mudou. A nossa prioridade agora vai ser fazer um patrocínio de um evento de DevOps em algum lugar. Então, tá, vamos olhar juntos em direção a isso. Então, acho que é esse entendimento, sabe? Acho que eu te respondi um pouco. O que você acha? Não, faz total sentido. Eu acho que é justamente isso, quando a gente fala dessa agenda fixa, quando a gente fala dessa constância de comunicação, né? É não só, aspas, uma prestação de conta da BP para o líder, né? Para o diretor e tal, sobre como está o time, mas também para alinhamento das prioridades, né? Eu acho que a BP vai trazer uma visão do que ela está vendo, que é de um prisma diferente do gestor, né? Do diretor. Seja ele é diretor, seja ele é head, seja ele líder de equipe, são prismas que devem ser complementares e não não tem a verdade absoluta, né? A BP vê de um prisma, o diretor vê de outro, os integrantes do time vêm de outro e quando a gente tem todas essas visões e a gente dá voz a todas essas visões, eu acho que a gente começa a tomar decisões muito mais assertivas. Então, eu vejo também muito o papel da BP como essa capacidade, né? De conseguir trazer de maneira sucinta e objetiva o que ela observa e também, obviamente, sempre alinhada com o que o gestor está vendo de prioridade naquele momento para o time. Porque muda, porque são ciclos, como a gente estava falando, né? Seja, às vezes, é treinamento, às vezes, é revisão da tabela de cargos e salários, às vezes, é uma posição estratégica de recrutamento e seleção. Exato, com certeza. Concordo com você. É, e eu acho que muito também do que a gente vem falando, né? Do papel da BP, eu acho que quando a gente criou a estrutura de BPs, você começou, né? Na verdade, você começou quando nem BP era ainda. A gente tinha figura, mas ainda não sabia, né? Quando você foi contratada, a gente já falou sobre isso. Não tinha o entendimento de BP como um todo e a gente viu depois que era exatamente isso que você fazia. Mas a gente vem falando muito também de... da BP ser responsável, né? Por olhar o micro de cada time, né? Quando a gente tinha só a estrutura dos generalistas, a gente, de certa forma, ficava no superficial. A gente aplicava um treinamento que ele era igual, independente se era para o time de TI, se era para o time de Customer Experience, se era para o time de Pessoas de Cultura, era um treinamento único. E agora a gente começa a conseguir ser mais assertivo também nessas ações, né? Então, acho que muito do que a gente vem falando, quando a gente criou a estrutura no meio do ano de 2020, durante a pandemia, eu acho que foi uma junção de coisas. Foi a necessidade dos times e também ver o quanto de valor agregado que a BP gera. Exatamente. O que eu acho muito curioso também, Clarinha, é que não tem uma fórmula de bolo. Eu vejo, assim, olhando até para o mercado, como que a nossa estrutura de BP é algo muito único. Em outras empresas, as pessoas entendem BP, é claro, de uma forma parecida, talvez, como a gente enxerga, mas com outros hábitos, entende? Porque eu acho que ser BP no URB tem muito a ver com a nossa cultura, esse olhar para as pessoas, essa escuta que ultrapassa o profissional, muitas vezes, que você quer acolher aquela pessoa, sabe? Então, acho que isso é muito único e é muito nosso. E falando um pouco, assim, você estava falando de estrutura, de BPs, eu lembro que quando eu entrei, que foi em julho de 2018, realmente, assim, eu tive uma conversa com o João na época e não existia isso ainda. Então, acho que talvez nem ele soubesse o que eu ia fazer. Ele só sabia que seria legal que tivesse uma figura próxima do time de TI, que é o core da nossa empresa, e foi muito de uma construção que eu sinto, sabe? Foi algo que eu fui chegando ali timidamente, conhecendo as pessoas e chamando um por um para conversar, entendendo a área, quais eram as urgências, quais eram os gaps. Então, acho que foi algo que realmente foi construído e hoje em dia, assim, a gente vê que deu tão certo. Eu fico feliz de pensar que nessa pandemia a gente conseguiu estender essa estrutura de business partner para outras áreas da empresa e o quanto que a gente consegue aprofundar mesmo, sabe? Sair daquele superficial de olhar, assim, de forma panorâmica. Claro que a gente ainda olha, mas conseguir realmente ter um olhar, assim, mais clínico, entre aspas. Olha eu falando como psicóloga aqui já. Mas, assim, sabe? Ter um olhar mais, realmente, mais fundo, mais profundo. Verdade, tem razão. E recentemente também a gente teve uma conversa com o próprio João e a gente falou, né? Quando a gente criou a estrutura, obviamente, você, quando você veio para o URB, acho que menos ainda, porque a gente nem ensinou, mas a gente sabia. Mas, recentemente, quando a gente oficializou a estrutura de BPs para todas as áreas da empresa, acho que nem a gente tinha consciência do tanto de impacto que vocês gerariam, né? E qual era o potencial, de fato. Então, a gente fala muito ainda que a gente está construindo isso, mas uma das provocações do João era justamente das BPs como connectors, né? BPs como, botei aspas aqui, é só um áudio, mas fiz aspas, como connectors, né? De, cara, acho importante, ouvindo, né? Como vocês conseguem ouvir bastante gente, conseguir conectar as pessoas certas. Exatamente. E uma coisa que eu penso também é que, o que acontece? A gente, nós BPs, a gente está imerso naquela área, só que, de outro modo, a gente também... Eu não sou desenvolvedora, eu sou psicóloga, eu estou ali como OBP. Então, ao mesmo tempo que eu estou naquele campo, que eu estou fazendo parte daquele grupo, eu consigo ter um olhar de fora também, que as pessoas que estão ali dentro talvez não consigam. Então, isso fala um pouco de uma neutralidade em muitos momentos, que eu consigo ter. E aí, isso é muito positivo, porque realmente faz com que eu consiga trazer um outro viés, que não foi pensado. E, realmente, isso que você falou, sabe? Eu acho que muitas pessoas me procuram para falar sobre muitas coisas. Então, eu consigo, realmente, conectar o que eu acho que faz sentido. E acho que isso facilita a comunicação como um todo, assim. Concordo. E, também, nessa mesma provocação do João, ele falou da BP como mão invisível, né? A gente sempre fala que, no time de pessoas e cultura, a gente não faz gol. A gente está ali para ser sustento e para apoiar e para impulsionar. Você também enxerga a BP como essa mão invisível para levar as pessoas a lugares que nem elas mesmas acreditam que são capazes de chegar? Eu enxergo muito, porque eu acho que, quando a gente fala de pessoas, é difícil a gente quantificar, sabe? É um trabalho, no final das contas, que é muito qualitativo. Claro, tem métricas que a gente consegue medir e mensurar, assim. Mas tem outros momentos, que é muito no dia a dia mesmo, que é algo que a gente vai construindo da motivação da pessoa, fazendo um trabalho até de autoestima, muitas vezes, que é quase que não é algo que é sutil, mas que faz toda uma diferença no final, sabe? E, como a BP acaba ficando muito próxima da área de negócio, ela acaba sendo vista como uma figura que pertence àquele grupo. Então, as pessoas nem sentem, às vezes, que esse trabalho está sendo feito. E ele está, porque se torna algo muito natural mesmo, sabe? Então, eu concordo com o João. E uma outra coisa que eu acho muito importante a gente falar, né? Quando a gente fala como, aqui, nesse momento, de falar de como potencializar a BP, qual o papel da BP, é de falar que o escopo da BP e o dia a dia da BP, ela não substitui o líder e o gestor. A gente, óbvio, ela está ali também para desenvolver o líder, mas ela não é o líder, ela não é o gestor direto, né? Exatamente. Eu acho que, é claro, quando a gente está falando de pessoas, a gente sempre entende que vai ter algum gap, ninguém é perfeito, todo mundo vai ter que se desenvolver em algum ponto, mas, realmente, ela não está ali para substituir o líder, de alguma forma. Ela pode, sim, suprir algo que o líder não tenha naquele momento, ou algum recurso que o líder não possa oferecer, mas a ideia é que seja um trabalho junto, sabe? Líder com o BP e não que seja algo, assim, que ela vá estar substituindo como líder, entende? Mas, embora ela, muitas vezes, exerça o papel de liderança, assim, de tomar as decisões, a ideia não é que ela faça isso de substituir a liderança, que realmente é do líder. Sim, concordo. A gente fala bastante disso, né? Tem coisas que têm que vir do líder, principalmente quando são até momentos mais técnicos, né? A BP não é tão técnica quanto a área de negócio. Ela está ali de uma visão neutra, muitas vezes que agrega muito, mas para alguns discernimentos técnicos, acaba que a gente não consegue suprir, né? Então, precisa, também, do gestor e precisa desse acompanhamento do gestor. Eu acho que é um trabalho em paralelo, né? São duas peças muito fundamentais do quebra-cabeça, mas que elas não ocupam o mesmo espaço. Com certeza, com certeza. E agora, já quase que chegando aqui para essa parte mais de conclusão, final do nosso mini-podcast, eu também enxergo muito a importância da BP e o papel da BP, do prisma que ela vê, aquela área de negócio, ela consegue, muitas vezes, ver o que ninguém está vendo, né? E eu acho que isso é fundamental, porque é um prisma neutro, como você falou, não é nem pró-gestor, nem pró-integrante do time, é, tipo assim, qual que é o melhor para o URB, para as pessoas que fazem parte do URB, né? A gente fala muito, também, que a gente é uma empresa de pessoas e que a gente cuida de pessoas, né? It's all about people, é sobre cuidar de pessoas, mas cuidar de pessoas é desenvolver pessoas, né? Não é só a questão da escutativa, não é só a questão do acolhimento. Tem ali uma hora que a gente tem que ser firme, também, né? Sim, com certeza, sim. Eu sei que no URB a gente tem muito essa cultura, essa coisa que é nossa, né? De ser mais informal, de fazer parte de uma estrutura horizontal, a gente acaba fazendo muitas amizades, porque o ambiente é muito propenso a isso, mas como BP eu digo que em muitos momentos a gente precisa realmente ser um pouco dura e isso é necessário, sabe, para o desenvolvimento daquela pessoa. Então, realmente, eu digo que isso é algo bem importante, apesar, como eu disse, das amizades que a gente faz, a gente tem que ser sempre profissional e conseguir falar tudo o que a gente precisa, sabe, para aquela pessoa. Em alguns momentos isso quer dizer que é compreensível que a BP precisa realmente ficar mediando algumas situações, às vezes, mais delicadas e essas coisas acontecem mesmo. Então, realmente, é isso. A BP, cada vez mais, a gente tem certeza, né? Eu acho que a gente sempre soube, mas acho que agora a gente começa a ver, de maneira muito concreta, o valor da BP e o impacto que ela causa, né? Eu acho que a gente começa a, de fato, conseguir crescer de maneira estruturada. Acho que o gestor tem que valorizar a BP tanto quanto a gente, como no macro, está vendo. Eu acho que é usar, sim, como alguém que vai impulsionar o time a gerar ainda mais resultados, a gerar ainda mais impacto para a empresa. Então, não sei se tem alguma coisa que a gente esqueceu de falar aqui nesse nosso bate-papo sobre BP e sobre como que o gestor pode, potencializar essa figura. É, eu acho que quando a gente fala de resultado, a gente tem que pensar que por trás disso tem pessoas, né? Não são só com computadores, enfim. Tem sempre pessoas por trás. E para as pessoas produzirem bem, elas têm que estar emocionalmente bem também. Então, eu acho que a BP acaba entrando muito nesse lugar de levar esse ambiente psicologicamente seguro, sabe, para as áreas, de transmitir, de ventilar essa importância e realmente construir essa relação de confiança com as pessoas das áreas. e eu acho que é aí que tudo acontece, sabe? As pessoas vão se sentindo mais seguras, né? Para contar com a BP, para, enfim, se abrirem, para dizer onde não está legal. E a partir daí, a gente consegue tomar as rédeas, enfim, pensar em planos de ação para a gente mudar o que pode não estar tão legal. E eu acho que é aí que a pessoa também começa a ficar motivada, sabe? De ver que as coisas estão acontecendo. E aí, enfim, os resultados consequentemente acontecem. Eu ia brincar. É aí que a mágica acontece, mas aí eu desisti, porque o trabalho da BP também não é no estalar de dedos, né? Então, eu falei, não, melhor não falar isso e falar que, de fato, também é um trabalho a longo prazo. Quando a gente fala de pessoas, seres humanos, as coisas não são preto no branco. Quando a gente fala de mudança de comportamento, isso também não acontece do dia para a noite. Então, eu acho que a BP vem também para dar essa perspectiva ampla para os integrantes daquele time. Então, Bru, obrigada pelo bate-papo. Eu acho que você tem aí um papel fundamental na nossa estrutura. Você que abriu portas para os outros times terem as suas próprias BPs. E acho que isso é o que a gente está vendo agora nesse ano, né? Nesse momento. A gente está aí em 2021. Mas a estrutura de BPs e a figura de BPs, a gente sabe que está em constante crescimento. Então, obrigada. Obrigada a você, Clarinha. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.